Estamos aqui com a Mariane para falar sobre a festa dos meninos de João La César Barbosa. O que você tem para nos falar sobre essa festa que vai acontecer na sexta-feira? Olha, vai estar ótimo mesmo. O mundo é reclito ao campo, vai estar uma maravilha. O que vai ser vendido nas barracas do terceiro ano? O que vai ser vendido nas barracas do terceiro ano?